Uma adolescente desaparecida, um túmulo vazio, ossos escondidos, um redemoinho de teorias sombrias e portas fechadas que ocultam os habituais segredos do Vaticano. Parece sinopse de um filme de ficção, mas é um mistério da vida real que tomou conta da Itália por mais de três décadas e envolveu a poderosa e inescrutável Santa Sé. Há 36 anos, a família de Emanuela Orlandi busca respostas sobre o destino da menina de 15 anos que desapareceu nas ruas de Roma a caminho de uma aula de flauta. Em 11 de julho de 2019, o Vaticano autorizou a exumação dos túmulos de duas princesas alemãs que supostamente estariam sepultadas num cemitério teotônico no Vaticano, após o irmão de Emanuela, Pietro Orlandi, ter recebido uma carta anônima que sugeria que haviam pistas sobre o paradeiro da jovem dentro dos caixões dessas princesas. Na presença de Diódio Portera, um especialista forense contratado pelo irmão de Emanuela, o túmulo foi aberto, mas só revelaram mais perguntas do que respostas. As ossadas das duas princesas alemães também tinham desaparecido. Ninguém sabia onde estavam e Emanuela continuava desaparecida também. Mas em 20 de julho, cientistas forenses descobriram ossos de 12 ossários no subsolo do cemitério teotônico que encontrava-se numa área adjacente aos túmulos das princesas. O Vaticano disse que as centenas de ossos descobertos serão analisados para tentar estabelecer suas identidades e que, a princípio, parecem ser de dezenas de indivíduos, ambos adultos e crianças. No momento, o resultado da primeira avaliação dos restos mortais é desconhecido. É preciso esperar até sábado, 27 de julho, data marcada pelo gabinete do promotor de justiça, para conhecer o relatório aprofundado da análise morfológica dos restos encontrados nos ossosários. Essa é a mais recente reviravolta na busca por Emanuela, que até agora não produziu quase nenhuma pista, muito menos fatos concretos. Pietro Orlandi e suas quatro irmãs tiveram uma infância feliz dentro da histórica cidade do Vaticano, onde seu pai era empregado leigo na Casa Papal. Em 22 de junho de 1983, Emanuela deixou a casa da família para ir a uma aula de música. Mais tarde, ela ligou para a casa falando com uma de suas irmãs, e desde então não houveram mais vestígios da adolescente, e os investigadores italianos não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu com ela há mais de três décadas. Os rumores que circularam nos anos seguintes ligavam o desaparecimento de Emanuela a um complô encabeçado por ativistas da Frente de Libertação Turca, que exigia a soltura de Ali Aka, que em 1981 tentou assassinar João Paulo II na Praça de São Pedro. Há uma onda de escândalos financeiros no Banco do Vaticano, há padres envolvidos em rituais satânicos, a famigerada máfia italiana, e há um suposto círculo sexual dirigido pela polícia do Vaticano, que foi denunciado pelo padre Gabriele Amorfi, que afirmou que ela foi raptada por um membro da polícia do Vaticano para orgias sexuais e então assassinada. A Amorfi diz que o incidente envolveu também os agentes de uma embaixada estrangeira não identificada. Em 2012, a investigação deu um primeiro avanço quando a família Orlande pediu para investigar restos ósseos não identificados que foram encontrados ao lado do túmulo do líder da máfia italiana Enrico Renatino de Petis, um mafioso que havia sido enterrado na cripta da Basílica de São Apolinário, em Roma. A polícia exumou o corpo, mas nenhuma ligação com a Manuela foi descoberta, pois estudos forenses indicaram que aqueles ossos não eram dela. Em 2014, um jornalista investigativo italiano publicou um documento de cinco páginas que supostamente havia sido escrito por um cardeal e mantido em um gabinete do Vaticano trancado, sugerindo que a Santa Sé estivesse envolvida no desaparecimento de Manuela. Mas segundo o Vaticano, o documento era falso. Pietro não sabe se essas teorias são corretas, mas diz que o comportamento do Vaticano, nesses 36 anos, tem sido de sigilo e falta de colaboração. E isso faz pensar que há líderes dentro do Vaticano que sabem o que aconteceu. E afirma que tanto João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, todos sabem o que aconteceu. Mas devido a isso ser tão prejudicial para a imagem da Igreja, eles fizeram e continuam fazendo tudo o que podem para garantir que a verdade não seja revelada. As teorias de conspiração foram alimentadas por uma mensagem do Facebook postada por Francesca Schauqui, uma construtora de relações públicas condenada em 2016 por vazar documentos confidenciais do Vaticano para jornalistas. Eu disse a Pietro que os túmulos estariam vazios. Esta é a minha única declaração sobre o assunto, escreveu ela. Não poderei acrescentar nenhum detalhe até que eu seja liberada do código de sigilo pontifício. O pai de Manuela, Hércoli Holande, morreu em 2004 sem saber o que aconteceu com a sua filha. E a mãe da garota, a senhora Maria Orlande, ainda vive dentro da cidade do Vaticano. Minha mãe tem 88 anos e ela acredita em tudo o que eu faço, disse Pietro. Ela ora por mim, pois acredita que descobrirei o que aconteceu com a Emanuela, onde ela está ou se está morta, e em caso afirmativo, onde está seu corpo. Até encontrarmos seus restos mortais, nunca vamos perder esperança de que ainda esteja viva, afirma o irmão de Emanuela. Amém. Amém.